Gente, hoje eu vim aqui no Shopping Iguatemi de Campinas pra mostrar um pouco de Páscoa pra vocês. Olha, dá uma olhada nessa vitrine. Se eu não vou ter que entrar nessa loja pra fazer o vídeo de Páscoa. Tá muito lindo, gente. Tá muito lindo. Então, todas as lojas que tiver com decoração de Páscoa, nós iremos pra fazer os vídeos. Dá uma olhada nessa vitrine. Que coisa mais linda que tá isso. É claro que eu vou entrar nessa loja. É claro que eu já estou entrando nessa loja. Sabe de que loja nós estamos falando? La Ville. Eu adoro essa loja. Já fiz vários vídeos aqui pra vocês. Dá uma olhada na Páscoa como tá linda por aqui, gente. Aliás, essa loja é toda maravilhosa, né? Ela é toda linda. Toda linda. Mas vamos focar na Páscoa hoje? Olha isso. Que loja mais linda. Mas eu quero focar na Páscoa. Por onde anda a Páscoa? Pra lá, né? Tem, tem prazer. Nossa, encontrei. Olha isso. Que graça. É muito lindo. É muito lindo. Olha esses coelhos. Gente, que coisa mais encantadora. Aqui tem outro. E aqui por onde você anda, você vai encontrando os coelhos. Olha. Que coisa mais graciosa. Mas tem mais. Tem mais. Dá uma olhada nisso, gente. Gente, é ou não é um encanto? Nossa, eu tô apaixonada por esse. Olha que graça. E as cores, né? As cores da Páscoa. Olha esses balls. Que coisa mais linda. Tudo aqui lembra muito Páscoa as tonalidades, né? Mas vamos lá. Porque eu vi mais coisas na vitrine, eu acho. Vamos lá que nós vamos encontrar. Gente, que loja é essa? Vamos lá. Vamos ver se eu consigo filmar aqui pra vocês. Olha. Olha isso. É ou não é lindo demais? Demais, demais. Lá tem um que é a coisa mais encantadora. Mais linda. Vamos ver se eu acho mais coelho por aqui. Tem mais coelho? Mentira. Verdade. Então eu vou voltar semana que vem pra fazer mais Páscoa. Nossa, mas aqui não precisa nem ter Páscoa. Aqui tudo é lindo. Olha isso. Você conhece a Manata? Não. A Manata é uma fábrica com canpao mesmo, porcelana. Todas as peças são? São. São peças feitas, são únicas. São peças feitas com uma mão. Então é uma obra de arte. Olha esse rosto. Esse rosto deles. Olha que lindo. Gente, lá em cima tem um pássaro. Olha essa boleira maravilhosa. Olha essa boleira. Não, olha isso aqui. Olha essa boleira, gente. Isso aqui ela tava me explicando que são peças únicas. Elas são feitas à mão. Então elas são uma a uma. Não tem duas da mesma. Peça Zanata. Peça Zanata. Olha isso. Brasileiras. Nossa, é muito... Olha essa. Muito requinte mesmo. É essa a palavra. Muito requinte. Olha essa daqui. Mantegueira. Olha a mantegueira. Ah, não. Se eu comprar um negócio desse e alguém quebrar, acho que a gente vai ter um problema pra vida inteira. Olha isso, gente. Olha isso. Mas essa daqui arrasou. Queremos ter nos detalhes. Deixa eu ver. Os detalhes desse pés. Olha isso. Nossa, é muito linda. É muito linda. Mas eu já vou deixar avisado que a semana que vem eu vou estar aqui. Porque eu quero mostrar mais Páscoa. Muito mais Páscoa. Mas, já que eu vou sair por aqui, eu vou continuar mostrando a loja. Porque essa loja não pode perder nada. Olha que coisa. Gente, e essa mesa central que tá sempre... E as flores... Aquela flor é permanente? É permanente. Olha essa peça. Olha essa peça. Meu Deus. Quanto é essa peça? Eu sei que as pessoas assistem... 3.489. 3.489. Mas já vou dizendo pra vocês que é uma peça grande. É uma peça... É um centro de mesa grande. Porcelana. Olha, eu até perguntei se essas flores eram permanentes. De tão... Tão perfeitas que elas estão. De tão perfeitas que elas estão. Cerâmica italiana. Cerâmica italiana. Olha isso. Olha esse lustre. E olha essa mesa. Olha essa daqui, que é uma laranja. A maçã. Gente, isso aqui é mais do que louça, tá? Isso aqui é obra de arte. Isso é obra de arte. Maravilhosa. Mostrei pouca Páscoa, mas mostrei muita coisa linda, linda, linda. E a semana que vem a gente tá aqui de novo pra falar de Páscoa. Meninas, um beijo pra vocês. Tchau.